Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma aqui do canal Rosa Ilma Artes e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo lírio em EVA sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui estão os moldes, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. E aí, conseguiram? Os moldes e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Olha, aqui vou usar um EVA branco, vou pegar uma das minhas pétalas aqui como molde e vou riscar, são seis pétalas dessa, tá pessoal? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Aqui vou recortar. Para fazer a minha folha, eu vou usar o EVA na cor verde cítrico, aqui eu vou usar uma folha como molde, vou riscar, são quatro folhas dessa. Aqui eu vou recortar. Recortei, vamos pintar. Para pintura do lírio, eu vou usar a tinta verde maçã 802 PVA, vou usar a tinta rosa escuro 542 Acrílica Fosca. Também vou usar a tinta pink, 527 Acrílica Fosca. Aqui eu vou usar a tinta maravilha 107 para tecido. Vou usar a tinta púrpura 550 Acrílica Fosca. E para a folha, eu vou usar a verde musgo 513 PVA. Olha, a pintura aqui é bem fácil. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer as nevuras, a minha pétala do meu leiro, bem suave, ó, só uma vez e suave. Que não é pra ficar marcada, tá? Levemente. E aí Olha, também vou fazer na minha folha as nevuras. Vou vim aqui, ó, e vou riscar um pouquinho mais forte. Aqui já é pra ficar marcada, tá? Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. E aí Olha Aqui eu peguei a esponja e a tinta Verde maçã. Vou pintar aqui no pé da minha Pétala Puxei um pouco Só até aqui, ó Aqui eu venho com a tinta pink Tiro o excesso aqui no pote, do ladinho, ó E venho aqui no meio e vou fazer um risco Vou pegar outra esponja Venho com a tinta rosa Venho com a tinta rosa escuro Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Ativa o sininho pra não perder as notificações Olha Não tem segredo essa pintura, pessoal Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Se quiser mudar a cor também fica à vontade, tá? Aqui eu vou pegar a tinta maravilha Tiro o excesso Peguei a quantidade maior e venho aqui, ó É uma pintura simples, sem segredo e que ficou muito bonita Só um pingo bem pouquinho mesmo E vou passar aqui, ó Pra encontrar outra tinta E cobrir mais A pintura da Pétala, pessoal, por trás Eu pintei só de rosa escuro, tá? Ficou assim, ó Vou pegar aqui o meu palito e vou fazer Os pinguinhos aqui, ó Bem suave Não é só pinguinho Puxa um pouquinho, tá? Olha Faça quantos vocês quiserem Até a altura que vocês quiserem também, tá? Olha a minha Achei pronta aqui Vocês podem montar Arranjo grande aí, pessoal Com essa flor Fica bem bonito Pra arranjos grandes também Aqui eu vou fazer um centro de mesa Tá vendo? Aí vocês façam nas suas também A minha folha Eu vou pegar a minha esponja Com o verde maçã E vou pintar toda a minha folha aqui, ó Pintei aqui a minha folha de verde maçã Apertando aqui O dedo pra pegar nas nevouras aqui Ficar a pintura bem bonita Aqui eu venho com a minha tinta verde muslo E vou passar por cima, olha Eu não quero a minha folha É uma folha muito escura Por isso que primeiro eu pintei com o verde maçã Pra dar uma quebrada aqui No verde muslo Mas se vocês quiserem fazer só com uma tinta ou outra Pessoal, fica à vontade Olha, assim que eu quero a minha pintura Nas laterais eu vou pintar de verde muslo E por trás da peça também, tá? Então vocês façam com a de vocês aí Olha, pessoal Aqui antes de fazer a modelagem Vamos fazer o pistilo, tá? Olha, eu vou pegar um arame encapado Vou medir aqui a altura mais ou menos Que eu quero do meu pistilo Vou vir aqui E vou cortar o arame Olha Aqui eu vou pegar a minha tinta verde maçã Olha, aqui eu vou pegar E vou dobrar aqui a ponta desse arame, olha Pode apertar bem, tá, pessoal? Pra encontrar aqui Aqui eu vou pegar cola branca Só um pouquinho, olha Vocês podem usar a cola que vocês tiveram aí Que vocês... E passar aqui, tá vendo? A ponta onde eu dobrei, olha Vem aqui, tem o pó de café, olha Vou colocar aqui E vou esperar secar Aqui é um pó de café normal, tá, pessoal? Vou esperar secar Pra montar o lírio, tá? Olha, pessoal Aqui eu já tenho meu ferro quente E as minhas peças secas Tem um arame aqui, olha Encapado com EVA Encapei com EVA branco E pintei de rosa escura Igual a pétala do lírio Aqui eu tenho um arame também Encapado com EVA É o mesmo arame, tá? Número 22 Aqui eu vou encostar no ferro A minha folha A modelagem é bem simples, pessoal Só esperar esquentar Ela esquentou Eu vim aqui e vou dobrar, olha Desse jeito, ó Sem fazer mais nada, tá vendo? E assim ela vai ficar, ó Olha Deixar aqui da modelagem Que o ferro deixou Aqui eu vou pegar a pétala Vou encostar no ferro Deixar esquentar bem Olha Solta um pouco Venho aqui, ó E vou dobrar também Quero que ela fique bem marcada aqui Tá vendo? E essa modelagem ficou aqui por ela mesma Olha Só vim esquentar um pouco mais Se quiser mudar mais um pouco E deixá-la Um passo a passo bem simples E bem bonito, olha Deixei aqui E assim ficou a pétala Tá vendo? Cada uma Com a modelagem diferente Deixada pelo ferro mesmo, olha Aqui eu vou pegar o meu arame E vou passar cola Aqui já tá o tamanho certo, tá? Vocês meçam aí por trás da pétala De vocês Olha E assim ficou Aqui já é um pouquinho maior o arame Vou medir E daqui pra frente eu passo cola Olha aqui Tá pronto o meu arame Olha pessoal Aqui tem meus pestilhos Já estão secos Vou encostar eles aqui um no outro, ó E aqui eu vou deixar um pouquinho mais alto Só um Aqui eu vou pegar minha fita floral E aí Aqui eu tenho um fita internet De mais ou menos um metro, ó Bem grandão É grande Aí eu vou vir aqui, ó E vou colocar eles Vem aqui, ó E vou passar fita crepe Bem aqui nesse arame pra prender Tá vendo? Deixa aqui do ladinho Só que aqui eu vou fazer assim, ó Vou montar ele tipo um leque Mesma altura aqui, ó Mesma altura aqui, ó Ele vai ficar bem grande, pessoal E bem bonito Aqui eu já tenho quatro pétalas Todas na mesma altura E aqui, ó Tá vendo como ficou, ó Eu venho aqui, ó Essas vezes sempre uma por cima da outra, né Aqui eu vou fazer o quê? Que é essa que veio aqui, tá aí por cima Eu vim aqui e agora eu vou pôr ela por trás, olha Tá vendo? Vou passar cola E vou pôr ela por fora da outra aqui Vou fechar Olha aqui Tamanhão do lírio Ficou bem grandão Vocês vão ver melhor quando eu terminar aqui Que eu mostro pra vocês Aí eu venho aqui, ó Com o meu arame E coloco aqui dentro, ó Aqui eu vou passar cola Quando chegar aqui no pezinho, ó Puxar bem aqui no pé Tendo cuidado pra não... Tá vendo? Puxando aqui E aqui eu vou apertar ele, ó Pra prender Olha Aqui eu vou abrir os pistilos Se vocês quiserem deixar ele assim Pode deixar Se não quiser, quebra aqui Essa pontinha assim, ó Pra ficar desse jeito Todas Só arrumar bem arrumadinho Aqui vão pôr as folhas Vou vir aqui com a fita floral E vou encapar Até a altura que eu quero pôr as minhas folhas Coloco uma aqui Vou deixar um pouco do arame sobrando Aí aqui por trás, ó Vem aqui, ó Uma de frente pra outra Prendi bem Ó, vou puxar o arame E vou passar fita crepe, olha Passei a fita crepe Vou passar essa fita floral aqui por dentro da folha, ó O arame da folha Puxa aqui Dou uma volta E passa aqui também, ó Aqui, ó Vou virar desse jeito Aqui tá uma de frente pra outra, olha E aqui eu vou colocar Mais duas Aqui eu vou Encapar mais um pouco Com a fita floral Até chegar A altura de eu fazer a minha base Vocês olhem o tamanho da base que vocês querem O tamanho que sobra de Do caulo e da flor de vocês Tá bom? Enquanto eu encapava o meu fio Acabei Tenho uma ideia E encapei tudo, tá? Vou mostrar pra vocês porquê Eu vou vir aqui Vou dobrar esse arame Vou vir aqui, ó Aí, pessoal Vim aqui, dei esse nó aqui Enrolei O fio aqui por dentro Vou vir aqui com a fita crepe, olha Só nesse pedacinho E vou passar fita crepe pra prender Essa outra porta aqui, olha Vou prender bem E depois aqui é só Passar fita floral Tá vendo? Aqui eu venho com a fita floral Vou quebrar um pedaço E vou encapar só esse lugarzinho aqui, ó Só onde ficou a fita crepe, tá bom? Olha, pessoal Assim ficou o lírio Olha o acabamento como ficou bem legal Achei que ficou bem bonito Espero que vocês façam Que vocês vendam bastante Se vocês gostaram Deixa um like Compartilha o vídeo Nas redes sociais de vocês Beijo Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau